A Lua e Verão 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 Amém. E a fim, porque... Ele vai em casa, não vai se perdoar. E nós estamos dizendo, não vou deixar o bandido. O bandido não vai dar. Michel Mateli pediu que nós vamos poderes revocar o diretor de polícia. Agora, nós começamos a deixar o bandido. Nós vamos dizer que ela está. O pôdo de ser, é um grande terrorista. Mateli vaiekenar para levar a gente. Mátero, Mátero, Michel Mátero, que é morrido... ...i te si posé a ele, Mátero, que é o Béliá, Mátero, que é a uma jogada, Mátero, Mátero... ...micele, Mátero, que é a uma jogada, Mátero... ...nou mané, me pê baísse, não é mobilizá, pôl neve de campe, pôl retirá a Iti, não sajeira. ...nou, masé que... ...che madame Naline, que pê ver todo gancho na Fpéliá, me pê baísse, kává gaví, pôr, ...se te rebe nosa condomíncia general, o Sákan Mátero... Mas eu digo que o povo não vai sair da grande majoridade, mas não é líderes, líderes de manifestação que manquem sensibilizar o povo. Mas meu pequeno povo, se nós conhecemos, é líderes. Porque eles vão retirar a miséria, eles vão fazer isso. O povo que estão entendendo a palavra, a gente. Nós vamos dizer o que nós vamos fazer, é a gente que vai conseguir retirar Haiti. É uma nova geração. Todos os modos matos para o mundo. Todos os conditionos, todos os jovens, que vão se solucionar, nos colonos e negras salvar Haiti. Mas nós somos5000 Veremos! Os senadores, os senadores. Os senadores nos trabalho são. Eles vão retirarいい mas, eles vão soaadia. Nós vamos fazer isso assim, nós vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar para você. Nós vamos fazer isso. Vamos trabalhar para você. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. prod explosão pra eu trabalhar pra você. Não, não. Então o Nele é de nós? O Nele é que não depois? Quem é Nele? O Nele é que não depois? Tem um design, todos eles querem ficar aqui. Muito obrigado. Hoje ele vai ganhar dinheiro para fazer. Mas ou não vai ganhar dinheiro para fazer. Mais depois a gente não vai ganhar dinheiro. A gente tem um adicional aqui, e nós vamos ter e um amanhã. Então, você vai fazer isso? André Michel, você não faz o livre de política! André Michel, você vai participar por uma galoreda? Não, não. Todos os homens origem do que são políticos, isso é política que faz. E é só que eu estou dizendo que aquele que não sabe o que não sabe o que é o que não! Não há quem não sabe o que não! Para mim, nós restos do que saiba. Nós trabalhamos do que nos constituentes. Não se a corra, mas não vai sair de qualquer lugar em que você não gêa. Não vai sair de qualquer lugar em que você não gêa. Não vai sair de qualquer lugar em que você não gêa. Se tivesse de qualquer lugar, ela vai sair de qualquer lugar, mas ela não vai sair de qualquer lugar. Mas, isso é um mundo que vem. Então, nós vamos começar o que vocês逢os de qualquer lugar. Mas, sempre vamos falar assim. Como esse mundo aqui, o mundo que eu tinha que ser feito em 2003 ou 2004. Mas, nas dias, nós vamos fazer um time de semana. essa saúde sindique de nós, os jeunos civis, os vig Tingü ofensos, os joelos, os vizinhos de Gangu, os luto do Brasil, os que fomos retirando o Brasil... Eu vou? Nós jamásself de ser que me torne". Não ser thomes tão jovens aqui. Os professores estão fazendo o trabalho. Os professores estão em seguida. Os professores estão continuando. E o que é isso aqui é? O que é esse mundo está fazendo a manifestação. E os jornalistas inclui. São montados e abrindo o direcção. Ambassade do Canadá. O que é que é? É que é isso. Isso é isso. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, oh Jesus 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 Amém. 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 Amém.